Música Música Foi realizado aqui no Estádio Mericão Um jogo festivo e também Beneficiente em prol Do goleiro Claudeci aqui da cidade de Bacabal Que está precisando passar por uma cirurgia O jogo reuniu Amigos, colaboradores E o pessoal da organização que Organizaram esse evento Além do jogo ser beneficente Uma estrela do futebol esteve aqui presente Trata-se do Clemer Ex-goleiro do Flamengo Internacional E diversos clubes Do Brasil, onde foi campeão Mundial, defendendo as cores Do Internacional Um ídolo da torcida do Flamengo Que também se fez presente Aqui em Bacabal O objetivo é a gente se confraternizar Depois de muito tempo Alguns atletas se jogaram com eles E a gente teve a ideia de trazer ele aqui E graças a Deus A gente está vendo essa festa Com a ajuda de muita gente aqui Que nos ajudou Nos patrocinou Se eu for falar o nome Mas foram vários aqui Que nos ajudaram A trazer ele Porque tem um custo Ele mora no Rio Grande do Sul E foi bom então Para arrecadar alimentos Para também Solidar ao Claudeci Que está atravessando um momento difícil Mas a gente sabe que ele vai passar por isso A presença hoje do Clemer Um grande goleiro nacional Passou por vários clubes grandes Como o Flamengo Internacional Presente aqui em Bacabal Isso é muito importante também Junto com essa galera aqui Que também joga muita bola E se destacou aqui na cidade de Bacabal É, isso é importante Realmente Bom demais Para a gente reencontrar Eu que tive o privilégio De jogar com ele em 12 equipes E muitos aqui Que estão aqui Jogaram com ele E é importante Para todos nós Ter esse momento aqui Na nossa cidade Que está um pouco carente Do futebol Pelo nosso beck Que está aí Afastado há muito tempo E isso é bom Para a gente Reencontrar um pouco Os torcedores Os ex-atletas Isso é de suma importância Solidariedade Solidário O Clemer veio de lá Os amigos se reuniram Para fazer essa festa Para ele Infelizmente Tem as coisas Tem alguém que fala Tem alguém que acha Mas o importante É fazer As coisas Em prol de alguém A gente vê que Essa velha guarda Do futebol Bacabalense É sempre unida Quando alguém precisa Está todo mundo aqui Reunido Sem nenhuma dúvida Futebol Ele entrega A integração Das pessoas É uma homenagem A Clemer Que jogou no Flamengo Jogou no Internacional E principalmente A festa entre os amigos Que jogaram Todo mundo junto Eu, o seu Cláudio O Cláudio O Cláudio O Cláudio Está precisando Está precisando Muito dessa cirurgia Então vamos fazer Uma festa Em prova A todo mundo O Cláudio O Cláudio É um jogador Que merece Os nossos aplausos E eu Sou muito amigo Do Cláudio Porque ele foi campeão Da cidade Pelo Guarani Do qual era O presidente E dali do Guarani O Cláudio O Cláudio Voou os mais altos Foi para o Remo Foi para o Esporte Foi para o Fortaleza Foi para o Ceará Foi para o Brasiliense E hoje trazer aqui O Kramer Que foi um dos goleiros Mais campeões do mundo Foi campeão do mundo Multicampeão Pelo Flamengo Internacional E hoje aqui Esse jogo beneficente Que congrega Jogadores do passado Jogadores do presente E com essa cobertura Da televisão Entendeu Mostra que Bacabal gosta do esporte E gosta do futebol Mas é importante Quando você faz amizade Na verdade Eu nunca esperava Que tantas pessoas Fossem se civilizar Com o que está acontecendo Comigo O doutor já explicou Que é uma cirurgia No grau 1 e 2 Menos mal Porque se fosse Num grau de 4 e 5 Era só esperar Mas graças a Deus Vamos fazer a cirurgia E agradeço também O Kramer As pessoas O Jalma Que trouxe o Kramer Para cá Para fazer essa festa aqui Para que a gente possa O mais possível Conseguir esse dinheiro Para fazer essa cirurgia Desde já Eu quero agradecer A imprensa As pessoas de Bacabal Os pais dos alunos Do JC Lideral Da escola do JC Lideral Por estar me ajudando Nessa parada E o Cláudio O Cláudio O Cláudio Está focado Vai para frente Do gol Para defender Esse pênalti E sair vitorioso É verdade Pegamos um gol Mas também faz tempo Que a gente não está Longe dos três paus Mas o mais importante É que a gente esteja aqui presente Perguntei para o doutor Se eu podia jogar a bola Ele disse que não tinha problema nenhum E isso aí Graças a Deus A gente fez o primeiro tempo Aliás Ganhamos de 2 a 1 E agora Botar outro goleiro E descansar Para que a gente possa O mais rápido possível Você está pronto para defender E sair vitorioso Com certeza Com certeza Não tem coisa melhor Do que pensamento positivo Estou muito confiante Acima de tudo Para que a gente possa Pegar mais esse pênalti Eu tenho um agradecimento Muito grande Por esses atletas Que eu joguei junto Que praticamente Me fez um alicerce Lá naquele começo E eu sempre Eu sempre falo Que todos os títulos Que eu conquistei Tanto Nos clubes que eu passei Clube do Remo No Goiás Portuguesa Flamengo Internacional Maranhão Moto Tupan Ferroviário Todos esses clubes Que eu passei Que eu conquistei títulos É claro Que eles têm Uma participação Muito grande Porque tiveram Aqui lá no começo E eu sempre friso Também Que o futebol Aqui do Maranhão É um celeiro De craques A gente tem Algumas oportunidades A mais Como eu tive Tive essa sorte De ter essa oportunidade De seguir carreira E conquistar Chegar Num centro maior Do futebol Do país E tive o êxito De conquistar Títulos importantes Como Ganhei 5 títulos No Flamengo Ganhei Mais de 10 Títulos No Internacional Um dos principais Que foi ser campeão Mundial Então essas coisas É gratificante Para nós Como atleta E a gente Agradece sempre Aquelas pessoas Aqueles atletas Que estiveram Com a gente Que hoje Quando eu revejo A gente começa A conversar Estou feliz também Por estar numa cidade Que eu já Todos ter encontrado A gente tem encontrado A maioria É claro Que sempre Falta muitos Porque as pessoas Não podem se deslocar Mas é importante A gente estar aqui Juntos Clem A gente sabe Da sua história No Flamengo Como sabe Também da sua história No Internacional Hoje você mora No Rio Grande do Sul Mas fazendo uma comparação Existem muitos Torcedores do Flamengo Mas existe também Muitos torcedores Do Internacional Qual é essa comparação Você que passou Pelo esses dois Clubes grandes Tanto do próprio clube Como também dessas duas torcidas Não, se a gente for falar Em torcida Aí não tem nem Isso aí é A estatística Até a estatística Fala e é comprovado Isso que a torcida do Flamengo É a maior torcida do Brasil Se não for do mundo Entendeu Então não tem comparação Agora em relação A títulos Os dois times Se equiparam muito O Internacional Já foi De tricampeão brasileiro Campeão invicto Campeão da Copa do Brasil Ganhamos todos os títulos Ali da Sul-Americana Recopa Torneio de Dubai Ganhamos duas Libertadores Ganhamos um Mundial Assim como o Flamengo Também na sua época Áurea lá Teve os títulos Conquistamos Eu conquistei três títulos Estaduais Em cima do maior rival Que foi o Vasco E os times do Vasco Eram muito fortes Naquela época Nós ganhamos Uma Supercopa Que classificou para Libertadores Nós fomos campeões E ganhamos aquela Copa Mercosul Que hoje é a Sul-Americana Em 99 Quando nós consagramos campeões Então são títulos expressivos Importantes em todos os clubes Mas o importante É a alegria De ter chegado lá A gente sabe Que não é fácil Sair um jogador Daqui do Nordeste Para fazer carreira Em grandes clubes do país Principalmente do Sul e Sudeste E é isso Que a gente Leva o futebol do Maranhão Para ver Para o pessoal Ver que aqui também Tem muitos Tem muitos caras Bons Bons jogadores Grandes atletas Que possam aí Estar no cenário nacional E hoje Aqui em Bacabal O Clemer Vai entrar em campo Para matar um pouquinho Essa saudade Desse torcedor Que vem te ver É na realidade Eu estou lesionado Na pontuíra O pessoal quer ver eu entrar Eu vou ver se eu consigo Ir ali um pouquinho Só para Porque antes de eu vir para cá Tu sabe como é que a gente Faz muitos eventos agora E o último evento que eu tive Eu tive uma lesão na panturrilha Eu tive E aí fiz um tratamento intensivo Com certeza se fosse outro Eu não viria Mas como eu estou vindo aqui Para a minha cidade E tal Eu falei não Eu vou lá nem que seja Para me entrar um pouquinho Vou me proteger um pouquinho Para dar uma alegria Para o pessoal Para a gente rever Aí os momentos bons